É isso aí pessoal, beleza com vocês? Vamos começar aqui mandando um salve Vamos mandar um salve para o Moto Filmador SLZ Eles são dois brothers, é o André e o Laércio Todos os dois faz motovog, né? E ele pediu um salve também o Samuel Nascimento Ele é do Rio de Janeiro, Niterói, ele é um inscrito E tem o Rolê em Londres também Ele tem um canal ali lá de Londres Rolê em Londres E tem o NTL Motovlog, ele é do Rio Grande do Norte Natal Salve salve aí também Motovlog Faz uns vídeos bacanas também Eles são, esse NTL aí, ele é próximo do DB Movie Maker Também do Rio Grande do Norte também É um canal muito da hora, bacana Acompanhe lá o canal deles O do DB, ele é um canal muito da hora Dá uma olhada nos vídeos dele lá, ele tem uns vídeos da hora, bacana mesmo Ele tem um drone também, tem uns vídeos lá do drone Ele fazendo uma viagem com a família dele Sempre ele está postando uns vídeos diferentes, de viagens Da hora, muito da hora Dá uma olhadinha no canal dele lá, que vocês vão gostar pra caramba O NTL também O DB, ele tem uma CB1000 O DB, ele tem uma CB1000 E o NTL tem uma XJ branca, muito bonita E... Acesse o canal dos caras lá Vocês vão ver na minha página principal Todos esses canais que eu falei aí O rolê em Londres NTL Vocês vão ver na minha página principal Né? Tem outros canais também que eu coloquei lá Dá uma olhadinha nos canais desses caras lá Muito bacana Beleza? Então é isso aí Hoje é dia de mais um jogo do Brasil Na seleção brasileira, né? Aí os cientistas aí estão de boa Brasil É... Hoje é dia de jogo, né? Está jogando Brasil e México Lá em Fortaleza Salve, salve em Fortaleza Ceará É... Vou dar um salve também lá de Fortaleza É o Robson Gabriel É de Fortaleza E tem o... Daniel Ziguiletti também Salve aí O rolê exposto vazio Dia de jogo Jogo da seleção Lá em Fortaleza é feriado Igual foi semana passada aqui Em São Paulo Hoje é lá em Fortaleza No próximo jogo aí Em Rio Grande do Norte Natal Beleza, rapaziada? Então é isso aí Acesse o canal dos caras lá Esse Robson Gabriel também Ele tem um canal Ele é de... Ele é do Ceará E o Daniel Ziguiletti também Salve, salve aí E hoje a posição está na parte de cima De novo No próximo vídeo Eu farei Com a câmera na queixeira Beleza? Muito obrigado aí Para todos vocês Que dêem a opinião de vocês Ao Zenit Ao Felipe RS Valeu aí Essa posição Eu prefiro Eu prefiro Nessa posição Mas a galera Então vamos colocar na parte de baixo Na queixeira Fechar a viseira aqui Para não pegar muito vento Olha aí Que maravilha As ruas vazias Essa aqui é a Zona Norte Engenheiro Caetano Álvares Para quem na Zona Norte Já morou Conhece Vazia Isso aqui na semana Em dias normais É lotado Isso aqui Olha o Mec Mec Vixe A marcha enganchou Maravilha A nave E eu estou indo trabalhar Mais um dia aí De trabalho Isso aqui é a Avenida Engenheiro Caetano Álvares Olha os barzinhos ali O pessoal tudo curtindo os jogos Que da hora Polícia Militar Fazendo seu trabalho A galera Olha as naves Só as motonas ali Olha os barzinhos aqui Pescado Tem bastante barzinho Nessa avenida Suzuki A galera Só curtindo Essa avenida aqui Não tem muito barzinho Aqui tem mais Tem mais barzinho É a Do Monvilares Qualquer dia Eu passo lá Para vocês verem A do Monvilares É uma avenida principal Também aqui da Zona Norte Tem muito barzinho lá Mas tem várias naves Moto Carro Aqui também tem bastante Pessoal Assistindo o jogo Os frentistas de boa Ninguém É isso aí pessoal Beleza? Gostaram do vídeo? Dê um joinha E esse foi mais um vídeo Da minha rotina de trabalho Indo ao trabalho Acho que eu já passei Da entrada Rapaz, acho que eu passei Da entrada Viu Xiii Maiquinho Um contorno aqui Fazer um gatinho aqui Fui conversando com vocês Passei da entrada Ué, 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 ué Passei da entrada Enquanto vocês vão curtindo aí Engenheiro Caetano Álvares Buraco Ó Ó Ó Ó a nave Caramba, errei a entrada Então é isso aí É isso aí pessoal Beleza? Gostaram do vídeo Dê um joinha E compartilha Aqui na caramba Tinha que ter entrado Tinha que ter entrado ali Beleza? Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo vídeo Alguma... Quem tiver alguma dúvida É só deixar o comentário aqui Nesse vídeo Beleza? Então é isso aí Muito obrigado E até o próximo Valeu rapaziada Tinha que ter entrou Tinha que ter entrou Tinha que ter entrou Tinha que ter entrou Tinha que ter entrou